É para mim uma grande honra receber pessoas tão dignas como vocês. Benvenuti, ah! Benvenuti! Benvenuti! Meus parabéns! Maravilhosa pizza, a minha! Ai, meu Deus! O que é isso? Eu não volto a saber que chegou perto da Esmeralda. Aspeta, ela é minha prometida! O quê? Você está sonhando! A Esmeralda é uma garota inocente e jamais ficaria com alguém como você. E com um homem como você, sim, ah! Sim! Eu sempre estarei disposto a defendê-la e a protegê-la. Por isso, se voltar a se aproximar dela, vai ser pior! O que houve, patrão? O que houve? Este garoto, seu desgraciado, se atreveu a me bater, mas ele vai lamentar! Ele vai lamentar! Maledito! Você ainda vai lamentar!